O Uruguai se tornou o maior vencedor da história da Copa América, agora são 15 títulos. A Número 15, Polaco, e com justiça. A festejar o que é uma merecida obtenção da Copa América, Argentina, 2011. O meu pai ganou, o meu pai ganou, e o ganhei eu. Um país de só três mulheres de habitantes, o ganam absolutamente todo o futebol. O campeão da América, acho que o melhor campeão da América que tenho visto. Dizem um leteiro que, na frente dos outros, estamos mareados de tantas portas olímpicas. E é certo, eles vão seguir mareados porque estão acostumbrados a ir de Copa em Copa desde o ano 24, quando ganaram os primeiros jogos olímpicos. O futebol uruguai, mareados de tanta volta olímpica. Siga embriagándose, muchachos. Siga mareándose com tantos títulos, com tantos triunfos. Bendito seja o futebol uruguai. Olha o futebol. . 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15! . Oh, oh, oh Whatever you say, if it comes to me, it's alright